Oi gente, aqui é Thaís do blog Pronome Interrogativo Oi gente, aqui é Thaís do blog Pronome Interrogativo e dessa vez eu tô trazendo a resenha de O Meu Pé de Laranja Nima Sim! Para todos os efeitos, este é o meu livro preferido em todo o mundo Este aqui foi meio que o primeiro livro que eu li assim, sem ter figuras e tal, né? Foram as ilustrações de cada capítulo, mas este aqui foi o primeiro livro que eu li Ele era da minha mãe, não este, mas uma outra edição E agora tá bem velhinha, bem acabadinha, mas eu acho que ainda tenho ela E ele conta a história de Zezé O Zezé tem 5 anos e ele é um menino muito arteiro Não é pouco não, eu achava que eu era bagunceira, que eu aprontava a coisa Mas ele era muito arteiro, muito! E ele sempre apanha, e apanha muito E essa é uma das coisas que faz ele pensar que as pessoas não gostam dele e tudo mais O pai dele está desempregado A mãe trabalha praticamente o dobro pra conseguir pagar as contas da casa, o aluguel e tudo mais E até as irmãs ajudam a lavar roupa, trabalha também na fábrica Bangu E... E chega o Natal E eles não tem nada pra comer assim Tem só rabanada E mais nada Enquanto o vizinho tem uma fartura imensa, tem dinheiro e tudo mais E ele se pergunta se o menino Jesus não gosta dele Porque é realmente muito sofrido a vida dele E aí a família dele vai se mudar pra uma outra casa E na saída pra casa, o irmão dele escolhe uma árvore A outra irmã escolhe uma outra árvore E ele fica sem uma árvore pra se chamar de sua Então uma outra irmã dele sugere pra ir no fundo do quintal Que de repente tem uma árvore pra ir E encontra o pé de Laranja Lima É uma árvore franzina e ele fica meio triste Aí ele se conforma e acaba descobrindo um segredo sobre a árvore E é esse segredo que faz essa árvore ser tão especial E essa árvore consegue, de certa forma, ajudar o Zezé Por que esse livro é tão especial pra mim? Porque primeiro, ele se passa em Bangu Pra quem não sabe, eu morei em Bangu Dos meus, sei lá, desde quando eu nasci até eu casar Eu morava em Bangu E pra quem é de outro estado e não sabe onde se localiza Bangu Bangu é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro E na época que esse livro foi escrito A fábrica Bangu ainda funcionava Hoje em dia a fábrica Bangu se tornou um shopping O Bangu Shopping e tudo mais E lá onde funcionava a fábrica E a fábrica foi onde fez o bairro crescer Criou até ruas Que tem a rua dos estampadores A gente morava nos estampadores Tem a rua dos tintureiros Que é onde moravam os tintureiros Enfim, tem toda uma história impregnada nesse livro Que fez e faz parte de mim Então, enquanto o Zezé tava indo, sei lá Na rua, na Rio São Paulo Ou então ele tinha que atravessar Pro outro lado de Bangu Eu sabia onde ele tava Eu sabia o que ele tava fazendo Quando ele falava sobre o trem Eu sabia onde era essa linha do trem Então isso aqui Não só menciona um lugar que eu gosto muito Isso aqui menciona uma história que eu conheço Que eu vivi Nas ruas que eu vivi Aí você vai estar se perguntando Pode, Thaís, por que é uma história tão especial? Por que as pessoas gostam tanto desse livro? E eu te respondo Porque o Zezé é uma criança muito especial Ele é muito esperto E ao mesmo tempo muito ingênuo Ele teve que se tornar uma criança adulta Pra conseguir ultrapassar Os sofrimentos da vida dele O pai é desempregado E acaba E o Zezé acaba entendendo Que sofrimento é aquele Ele fica triste Porque o pai não O pai não tem dinheiro E ele acaba falando Olha, que porcaria de vida Eu não queria ter isso, não sei o que E o pai ouve aquilo Então ele tenta de uma forma assim Dele se redimir Então ele é muito bom de coração Só que as pessoas não percebem isso E no desenrolar da história Alguém consegue entender Por que o Zezé é assim O que acontece com a vida dele E você acaba entendendo O que o Zezé precisava Esse aqui é um relato Semibiográfico Do José Mauro de Osconcelos E ele não conta só Uma vida de um menino De cinco anos Quase seis Como ele mesmo fala Ou seis Ou cinco Ele conta a história De muitas pessoas Que tiveram que passar A gente percebe A humildade das pessoas A vontade de crescer Das pessoas E além disso A gente encontra Uma amizade muito verdadeira Muito boa nesse livro Então acho que eu indicaria Para qualquer pessoa Em qualquer momento Esse aqui seria o livro Que eu indicaria Esse aqui É E sempre vai ser O meu livro preferido Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado E espero que Espero também que Se vocês leram Deem a opinião de vocês Sobre o livro Se ainda não leram Vale a pena muito ler Então é isso Até o próximo vídeo Um beijão e tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí